Música A lei que institui o programa permanente de conscientização e combate ao assédio e abuso sexual no transporte coletivo intermunicipal entrou na pauta de debate da comissão de constituição, justiça e redação. O deputado Tiago Silva propôs algumas alterações na legislação com o objetivo de torná-la mais precisa e eficiente. Várias mulheres, principalmente as que utilizam o transporte coletivo, o transporte público, não tem conhecimento da lei. O objetivo é ampliar, divulgar essa lei para que realmente as mulheres possam ter conhecimento e assegurar os seus direitos, fazer denúncia para que isso não venha a ocorrer no estado de Mato Grosso. Infelizmente, a gente tem recebido aqui várias denúncias e o objetivo é que realmente essa lei possa se tornar efetiva, possa se tornar prática e ajudar a proteger as nossas mulheres de qualquer tipo de assédio sexual, moral, psicológico aqui no estado de Mato Grosso. Entre as ações de comunicação, a proposta prevê a divulgação nos ônibus e espaços públicos sobre o canal de denúncia, resguardando o direito ao anonimato da vítima. E acrescenta que as denúncias feitas neste canal serão encaminhadas à delegacia especializada no atendimento à mulher para investigação, identificação e responsabilização do autor, se for do interesse da vítima. E o nosso objetivo através desse projeto de lei é aperfeiçoar uma lei já existente de 2019 para que possa ampliar a divulgação e também as penalidades para quem comete esse tipo de assédio dentro dos ônibus aqui do nosso estado. Acontece que Mato Grosso tem um déficit de delegacias, não só as especializadas. E para enfrentar essa questão, a CCJ também deu parecer favorável a uma proposta que institui o programa Delegacia Itinerante. Hoje a Secretaria de Segurança Pública não dá conta, através da Polícia Civil e Judiciária, de atender a todos os municípios com delegacias permanentes, ou seja, aquelas que funcionam a 24 horas por dia em cada cidade de Mato Grosso. Há pequenas comunidades que nem é necessário uma delegacia, um custo muito elevado para atender uma população muito pequena. Então, por isso, o deputado Eduardo Botelho, em tão boa hora, através do projeto de lei nº 34, de 2023, apresentou um projeto criando, no âmbito do estado de Mato Grosso, o programa de delegacias itinerantes. Ou seja, uma equipe da Polícia Civil e Judiciária, que saía em vários municípios, ouvindo as suas queixas, ouvindo as suas reclamações e ouvindo os problemas locais. Com isso, iria dar um atendimento melhor à população mais carente de Mato Grosso.